Outro dia que se repete, tipo um look Outro acesso, trago um remédio, no meu boost Abençoado só de ver o sol Abençoado só de ver o sol Mesmo sem asa eu vou voar Abençoado só de ver o sol Abençoado só de ver o sol Mesmo sem asa eu vou voar É simples do primeiro passo que aparece o chão Tem o abraço que a temperatura vem Calor humano se assemelha ao de um vulcão E o reclamão irrita mais que os trilhos de um trem Eu não sou refém, algemas dispenso Eu converso, eu peço que a viagem vale o preço O sol me conecta ao que é verdadeiro Eu sem peso no travesseiro, o sonho não é pesadeiro Outro dia que se repete, tipo um look Outro acesso, trago um remédio, no meu boost Abençoado só de ver o sol Abençoado só de ver o sol Mesmo sem asa eu vou voar Mesmo sem asa eu vou voar Abençoado só de ver o sol Abençoado só de ver o sol Mesmo sem asa eu vou voar Rasante, dropei na rua sedão Bom dia pai, no peito exalando gratidão Coração fire on, na bag e outro bom Vi refletido mil motivos nesse sol marrom Quem não quer ter na dúvida e na quebra Quem não quer ter na blank de uma evra Quem não quer ter uma vida sincera nessa porra O holocausto vai ser onde eu me encontro Vi flor de lótus nascendo no escombro No escuro safari, outro sorriso na imensidão Outro trago, outra fuga dessa solidão Tô viajando nesse visual Tô muito longe em outro plano astral Outro dia que se repete, tipo um look Outro acesso e trago um remédio No meu boost, abençoado só de ver o sol Abençoado só de ver o sol Mesmo sem asa eu vou voar Mesmo sem asa eu vou voar Abençoado só de ver o sol Abençoado só de ver o sol Mesmo sem asa eu vou voar Mesmo sem asa eu vou voar